E é isso aí, com muita emoção a gente começa o Divulgador TV aqui em direto do Miss Plus Size Ceará Aqui no Maraponga Margem Moda, fique ligado, muita emoção, tem muito mais Falando em Plus Size, um carro do nosso lado, que está à frente da Focus Que é especializado nessa linha mais fofinha, nas Plus Size Como é que ele está participando deste evento? Primeiro, muito surpreso com a organização, a qualidade do evento, a dinâmica que todas as meninas fizeram E é um prazer em poder participar já, claro, o próximo ano já está fechado aí, não tem nem o que conversar Estamos de novo junto com o evento que está de parabéns, fantástico E aí, o Focus vai estar no seu programa? Ele vai responder agora, ele vai responder agora 2015, com certeza Estamos aqui gravando no Divulgador TV, já como prova, Focus Moda Feminina Focos Moda Feminina 2015 no programa do Enio Carlos É isso aí, continuei no Divulgador, ligados aqui nesse grande evento E quem for na Dona Diva, qual o diferencial, o que vai encontrar na Dona Diva? Qual o estilo, qual o estilo de roupa, qual o diferencial Na verdade, a gente tem todo o estilo de roupa pra mulher cheinha, pra Plus Size, né? E assim, mas tendenciando é um pouquinho mais alinhado Nossa roupa é um pouquinho mais chique, mais alinhada Legal E é isso aí, fiquem ligados aqui no Divulgador Que tem muito mais Miss Plus Size Ceará Não saia daí Continuo aqui no evento Miss Plus Size Ceará 2014 Ela vai com Jéssica Viegas Uma das maiores e mais badalas blogueiras Eu não sei se só de Fortaleza Quem sabe além de Fortaleza Porque blogueira é a internet A internet é o mundo, né? É verdade Não, mas por enquanto é só em Fortaleza ainda, aqui no Ceará Pronto Como é que você tá achando da questão do evento, da questão do Plus Size O mercado Plus Size, da moda Plus Size aqui no Ceará, aqui em Fortaleza? Assim, ele tá em crescimento agora e eu acho isso magnífico Porque assim, tem muitas mulheres que são voluptuosas Tem aquele porco magnífico assim E as pessoas, as marcas não queriam trabalhar em cima disso Isso tá crescendo e as roupas tão mudando também Então, marcando bastante o corpo delas, a cintura Valorizando o que elas realmente têm, entendeu? E isso é muito interessante para a moda Ceará ainda Continua aqui no Miss Plus Size, Ceará 2014, agora com Jaqueline, responsável por todo esse grande e especial evento É, obrigada, Paula, pela sua presença, pelo divulgador Uma parceria que tá dando certo, graças a Deus E você acompanhou, né? A nossa luta, acompanhou o passo a passo das candidatas E hoje eu me sinto muito feliz pelo resultado Pelo trabalho de uma equipe de três meses atrás Então assim, só tenho que agradecer e começar a trabalhar para o ano que vem E Jaqueline, para quem não sabe, tem um programa do Divulgador TV O Sou da Moda Plus, por Jaqueline Queras Como é que está à frente desse programa Que já estamos na quinta edição, na sexta edição E só tendo sucesso, muito sucesso Gente, foi uma coisa que eu comecei para não, não sei Porque eu queria realmente colocar alguma coisa na web pela Moda Plus E tá dando super certo, as lojas estão gostando O pessoal da mídia, os patrocinadores, os parceiros Então assim, a gente vai continuar É isso aí, fiquem ligados Sou da Moda Plus, continua E agora vamos voltar para o desfile Ana Lia, vencedora Miss Fortaleza Foi Miss Plus Size Ceará Como é que vai ser o Rebuliço daqui para o Miss Plus Size Brasil 2015 Olha, vai ser muito bom A gente vai começar a prepará-la Para que a gente quer trazer essa coroa e essa faixa de novo para cá para o Ceará Então assim, a gente vai lutar para que? Para que Plus Size Ceará 2014 seja Miss Brasil Plus Size É isso aí, fiquem ligados no Divulgador Que tem muito mais E fiquem ligados no Sou da Moda Plus Por Jaqueline Queiroz, é isso aí E não saia daí Agora você vai conferir a peça Made in Ceará Com o Dani Godin Conheça a melhor empresa norte e nordeste de brinquedos educativos e recreativos Brinque Brasil Tá esperando o que? Viajar na Rua Major Facundo 1442, centro de Fortaleda Ou então ligue 3260924 Ou então acesse nosso site Brinque Brasil Uhul Gente, estou aqui com este homem bombril, Haroldo Guimarães Ele é ator, advogando da aula, é professor universitário Haroldo, você abriu bonito ali o show da Edmilson, hein? Rapaz, é, o Edmilson é um grande amigo de colégio, né? Eu posso dizer com orgulho que nós somos os melhores amigos E a gente começou a fazer piada, fazer zoada, brincadeira junto no colégio No centro de Fortaleza Passeando na Praça do Ferreira, andando no centro Mangando do povo, andando de ônibus E aí, a diferença é que eu virei advogado Ele viu atleta de alto nível Não sei se você sabe, o Edmilson é tricampeão brasileiro de taekwondo E aí foi para os Estados Unidos, movido pelo esporte Fundou academias lá Franqueou as academias Mas ele tinha o sonho de trabalhar como ator, né? Porque eu também sou ator, sou chiquérrimo também E eu abri o evento Chiquérrimo, parabéns pelo trabalho em Cine Hollywood Arrasou mesmo Obrigado, ali foi uma surpresa O Cine Hollywood Eu fazia show de humor com o Edmilson A gente ganhou um festival que era o maior do Ceará Eu que tinha 16 anos, o Edmilson 17 A gente fez alguns shows e parou Por conta das profissões que a gente optou por abraçar Outros homens É, outros homens E aí, uma pessoa Você vê como é que é cineasta, né? A memória de diretor O Raulder Gomes, quando a gente ainda estava saindo da adolescência Ele viu um show nosso E nunca esqueceu O Raulder fez a transição Tinha outra profissão também, virou cineasta Nunca esqueceu da gente Aí foi fazer um curta-metragem em 2004 Chamou o Edmilson para fazer o teste Chamou a minha pessoa para fazer o teste Eu já advogado O Edmilson já atleta de alto nível A gente fez o curta-metragem, agradou Quando ele fez o longa O longa-metragem teve cerca de 300 atores inscritos E aí ele me chamou para fazer o teste de novo E aí eu passei no teste Eu fiz três papéis no Cine Hollywood O Edmilson já sabíamos que ia ser o protagonista Porque não havia como um filme O Cine Hollywood não ter o Edmilson Filho como protagonista Para mim foi uma surpresa Eu ter despontado no Cine Hollywood O Cine Hollywood ter ido tão longe Nós sabíamos que o Cine Hollywood era uma mercadoria maravilhosa Mas a gente não imaginava que fosse ganhar tantos prêmios Ele ainda está sendo premiado Hoje o Raulder não está aqui com a gente conversando Para o divulgador.net Porque ele está Eu sou ótimo Eu estou Ave Maria, decorando tudo Eu vou tudo Certinho, até o ponto Até o ponto net Ele não está aqui porque está recebendo prêmio Mas semana passada ele recebeu também Resumindo A carreira é grande e eu estou dentro Maravilha, graças a Deus Está dentro, se garantindo Divulgador.net Vai mudar a sua vida É só isso que eu tenho para dizer Beijos A Ceala A Ceala A Ceala Bora perto Tem uma ferida na perto Se você ver o povo assim O Dei Prodín Criança de Condomínio Criado no Batibute Isso é que está a revirma Gente, olha só o que eu encontrei aqui Rafinha Lemos Essa linda apresentadora da TV Diário Minha irmã, como é que você está? O que você achou da peça? Como é que está a sua vida? Gente, eu amei essa peça Adorei, adorei O Edmilson sempre surpreendendo O filme já foi extraordinário A peça, nossa, amei Eu ri demais de tudo Há um monte de coisa que eu me identifiquei A parte lá da avó Da parte lá que me identifica com a minha avó A parte da mãe, meu bruto É... adorei E fala da sua vida Como é que você está? Quais são os planos aí Para esse fim de ano Para 2015? Como é que está o programa na TV? A TV Diário está tendo umas mudanças Agora vai entrar em HD, né? E o Arena Rit está com vários projetos Aí realmente vai vir com uma nova roupagem No ano de 2015 Eu entrei na Arena faz pouco tempo Isso já mudou bastante É um programa... É um programa da TV Diário Que tem um público... O público-alvo É o público jovem Então é bem bacana E a gente vai enfatizar mais ainda Isso, incrementando esporte Essas coisas no programa Vai ficar bem legal o programa de 2015 Maravilha! Então confiram aí Fiquem de olho Que Rafinha Lemos Na TV Diário Na Arena Rit Uma coisa que é engraçada no americano Porque o americano Ele acredita em tudo que você fala Tudo que você fala a verdade Até você provar o contrário A gente aqui não Tudo é mentira Até provar o contrário Pode ir atrás Nauri, eu vi você rindo pra caramba Lá dentro, né? Fala pra gente O que você acha da peça? Legal! Legal! Recomenda pro pessoal Vem assistir? Muito boa! Que eu peço Que venham assistir a peça Que é maravilhosa E você tirou todo o seu estresse Então vem tirar o estresse aqui Com a de Nilson Frito Estresse que é, ó Legal! Os homens Os homens Os homens Traz a saúde Vai, vai Ação Gente Vocês não estão entendendo Quem tá aqui do meu lado Olha só Ele figura Que abriu o show Pra de Nilson Hoje Me atropelaram Não sei o quem Como é que é, Denis? Que foi isso? Atropelaram alguém Aí tu chegou e abri o show Menina Eu vim contra o Edmilson Pra falar pra gente sair Não sei o que Aí o amigo meu O rapaz que abriu o show Falou assim Amigo Eu sem querer atropelei um cara Eu tô desesperada O Edmilson olhou pra mim Você vai fazer O quê? Aí eu fiquei desesperada Aí eu fiz, né? Assim Esquece e faz Mas foi legal Foi ótimo Foi muito bacana Eu gosto do Edmilson Já abri o primeiro Primeiro dia da temporada E voltei Foi super legal Foi doido Mas foi massa Você não vê Eu acabo dizendo Só na Escovênia mesmo Não tem Só na China mesmo Não tem Só na Venezuela mesmo É tudo só No Brasil mesmo Galera Olha só quem tá aqui do meu lado A grande estrela da noite É o Edmilson Filho Gente, ele é ator Comediante É especialista em Taekwondo Ainda é assim Uma sumidade, né? Em sear em seis Oi, Edmilson Parabéns pela peça Gostou? Muitíssimo Eu me acabo de rir ali Então pronto Eu quase vou arrumar a maquiagem Pra fazer a entrevista Eu não tinha nem trazido nada Pra retocar aí Ótimo Então pronto Esse é o objetivo Trazer Como eu falei Na peça lá O riso do pessoal É o meu sorriso Então o meu público se divertindo Pra mim paga a minha noite E todo mundo se divertiu muito Gente, vocês vão ver aí Risadas e mais risadas Galera aplaudiu de pé no final Coisa linda Edmilson, fala pra gente Os próximos passos aí Pro ano que vem Quais são os projetos Que estão vindo por aí O que você tá fazendo da vida? Bom Continuar com a peça, né? Não sei se eu volto em janeiro Ou não pra Fortaleza Em março Eu entro em cartaz no Rio Com o meio de em Ceará Com algumas mudanças Para se adequar o público de lá Dia 8 de janeiro Estreia Loucas pra Casar Que é um filme Uma comédia Do Roberto Santucci Com a Ingrid Guimarães A Tata Vernega A Fabiana Carla E eu tô participando desse filme A gente tem um programa Pro Canal Brasil Chamado Nas Américas Sou eu mostrando Cidades dos Estados Unidos Com esse olhar cômico Do Cearense A gente tem Três filmes pro ano que vem Tem a minha web series Tome Prumo no G Show Ou seja A agenda tá meio lotada Pra 2015 Mas tá tudo dando certo Se virando nos 30 Ainda bem que eu te entrevistei Esse ano Porque ano que vem Acho que vai ser difícil Achar a hora na agenda Não sei como é que eu consegui Pegar pelo meio da rua Porque eu sou muito acessível Sou muito fácil Eu tô em todo lugar Mas 2015 realmente Vai ser um ano Meio puxado Ainda mais nessa ponte aérea Agora que vai ficar Los Angeles, Rio Viajando bastante Pra ver minha família Nos Estados Unidos E voltando pra trabalhar No Brasil Mas tá dando tudo certo Maravilha Então te desejo muito sucesso Muita luz nos seus caminhos Muita luz nessa carreira E a faca Obrigado por ter vindo Obrigado por prestigiar Espero que quando tiver Outra oportunidade De Fortaleza O público venha me ver Que é isso Essa peça Essa comédia É bem cearense Como você viu Que retrata A gente de uma maneira Bem peculiar E um pouquinho Do povo americano Um abraço pra vocês Do Divulgador Isso mesmo Do Divulgador Abraço e tudo de bom Até a próxima Obrigado Valeu Edmilson Tamo junto O Divulgador TV Em sintonia com você Com o Edmilson Filho E está chegando ao fim O Divulgador TV Quero aproveitar Quero aproveitar e mandar um super O pessoal lá da Bransk Dom Luiz A Luana Adriane Toda aquela equipe Show de bola Mandar um abraço Pra Raquel Da Brinque Brasil A Volha Da Império E também pra essa galera O pessoal está mandando um bocado De mensagem Na semana passada No outro programa Eu comecei a mandar recados Aqui Aí lotou minha caixa de mensagens Pedindo recados Vou mandar lá pro Luciano Da Água Pro Jocilon Da Pizzaria Vou mandar lá Pra Beato Mais Lá da AMR Transporte Toda a equipe lá Que está trabalhando com ela E semana que vem Eu mando mais alô Continue mandando as mensagens E fique ligado TV.odivulgador.net O Divulgador TV Em sintonia Com você O Divulgador TV